E aí, fiel! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o clássico desse fim de semana entre o Corinthians e aquele time lá sem o Mundial e sobre a situação do Timão na Superliga CIMED. Então acompanhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Coringão. E se você gostar desse vídeo, aperta gostei para mim. E agora, roda a vinheta! E como a gente já sabia e já esperava, vamos falar a verdade, né gente? O Corinthians venceu o clássico no final de semana em um jogo que às vezes parece ser maior até que o próprio campeonato, né? Com o time ainda em formação, enfrentamos um time que dizem ser bilionário, cheio de jogadores bons, mas isso acabou que não valeu de nada. Logo aos 7 minutos, o Timão abriu o placar com um gol meio que inesperado, do mito do Danilo Avelar, que depois de um bate-rebaixa ali na área, marcou o único gol do clássico dando a vitória ao Timão. Depois foi só administrar o resultado, a gente sofreu um pouquinho, como todo corintiano já está acostumado mas quem perdeu a linha foram eles, que tiveram até um jogador expulso. Então vamos dar mais um passeio no parque esse sábado já que em 7 derbies disputados lá, a gente tem 4 vitórias e 1 empate, que é uma vantagem do Carelli, né? Ai, piadinha do redator aqui. Que o nosso técnico após o jogo ressaltou a característica do time de voltar a brigar e lutar, e é essa raça que a gente quer ver sempre em campo, que deixa a gente orgulhoso de ver o time jogar. Inclusive, depois da partida, o Avelar se mostrou bastante confiante disse que nunca se deixou abalar pelas críticas, e o Gustavo ficou bastante emocionado, ó, gente só que a corintia sabe como é, né? Bom, o próximo jogo do Timão é na quinta-feira, estrando na Copa do Brasil contra o Ferroviário em Londrina, às 21h. Fiquem ligados e vai Corinthians! E esse ano futebol, esse sábado foi só alegria e fez a gente comemorar muito no vôlei, foi um pouco diferente, já que o Corinthians acabou perdendo para o SESI por 3-7 a 0. A situação do time na busca pela classificação para os playoffs é delicada. Estamos em nono lugar com 13 pontos e vamos pegar agora o atual líder do campeonato, o Cruzeiro, fora de casa. O jogo vai ser no sábado, dia 9, às 18h30, com transmissão pelo Sport TV 2. Então, vamos assistir fiel, porque enquanto tiver chance, estaremos acreditando que a Corinthians não desiste nunca, hein? Bom, gente, então por hoje é isso. Continue acompanhando o nosso canal para saber as notícias de várias modalidades do Timão. Beijos e vai Corinthians!